Pra você acompanhar, é só se ligar no perfil do Epaminondas Gustavo, no Instagram, tá aparecendo aí na sua tela. Salve, salve, internauta! Bem, minha gente amiga, infelizmente, uma notícia muito triste, faleceu Cláudio Rendeiro, intérprete do personagem Epaminondas Gustavo. Estou noticiando o falecimento do juiz Cláudio Rendeiro, que interpretava o personagem humorístico Epaminondas Gustavo. Faleceu nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, devido a complicações da Covid-19. Ele estava internado desde o último dia 9, minha gente amiga. Durante o período de internação no Hospital Geral da Unimed, o juiz foi alvo de várias especulações sobre seu quadro de saúde. Ele chegou a pedir pra oliberal.com tranquilizar os fãs, dizendo que estava bem e que em breve receberia alta. Desde que o quadro dele piorou, a família seguia divulgando atualizações de seu estado de saúde. No último boletim, a família informou na noite de domingo 17, que Cláudio apresentou a ligeira piora no quadro clínico em relação aos últimos boletins e pediu orações pelo juiz. Abre aspas. Vamos continuar em oração e esperar que os ajustes e as novas medicações administradas pela equipe médica surtam o efeito esperado. E ele retorne ao ciclo de melhora que vinha sendo observado nos últimos dois dias. Fecha aspas. Nas redes sociais, amigos e fãs lamentaram profundamente a morte do juiz e o humorista. O juiz que virou humorista, magistrado do Tribunal de Justiça do Pará, Cláudio Rindeiro era natural de São Caetano de Odivelas, no nordeste paraense, e aprendeu a tirar o humor das maneiras e das situações vividas pelas pessoas do interior. Em homenagem ao caboclo paraense, o juiz criou o personagem Epaminondas Gustavo, sucesso, minha gente, absoluto, que começou na internet e foi para os palcos. Desde o sucesso tremendo do Epaminondas, o juiz criminal dividia-se entre duas paixões, os palcos e o tribunal. Ele usava o jeito simples do personagem para falar de temas sérios e explicava em linguagem popular assuntos importantes como o combate ao trabalho infantil. Ah, o Epaminondas me deu tanta coisa, sobretudo me ensinou a ver a vida de maneira diferente, possibilidades e ganhos por meio de poder falar sobre cidadania. Quando quis ser juiz, entendia eu que o juiz tem um compromisso moral e político de mudar uma realidade. É fabuloso isso. Através do humor, o Epaminondas altera dores às vezes. Recebo testemunhos de pessoas que estão se tratando contra o câncer e que receberam áudio do Epaminondas, que gargalharam, que ficaram felizes. A melhor parte é fazer um humor consciente. Eu perco a piada, mas não perco a minha dignidade. Podem me mandar a melhor piada, mas se ela tem alguma conotação discriminatória, eu não uso. Disse Cláudio Rendeiro em entrevista ao Liberal em 2019. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos e dos fãs deste grande humorista, minha gente, amiga, humorista e magistrado, Cláudio Rendeiro. Descanse em paz. Aí quando eu fui, três horas da tarde, chegou o americano, aí chegou um bênero e disse assim. Please, please, please. Aí o bênero disse assim, olha, o Sudamere não está mais mexendo com o negócio, é picha. O negócio é pisa só na caixa econômica. O Sudamere! O negócio é pisa só na caixa econômica. O Sudamere! Ai, o...